Salve, salve as rainhas do rádio! Sábado, nove da noite. Ouça o segundo capítulo de ZYR100, o centenário do rádio no Brasil. Sua majestade, Angela Maria, volta a cantar para o seu súbito. Você vai voltar aos anos 40 e 50, a época de ouro e das rainhas do rádio. Vai saber por que o repórter Eço moderniza a linguagem do rádio. E ainda, o surgimento dos disc jockeys, a era do vitrolão e o auditório da radiocultura nos anos 40. Eram as grandes festas da sociedade paulista. Antônio Adame, professor e pesquisador. O lugar era muito sedutor, porque imagina você estar no show, no Palácio do Rádio, com artistas, cantores, grandes orquestras. ZYR100, o centenário do rádio no Brasil. Série em cinco capítulos, produzida e apresentada por Marcelo Abud. Sábado, às nove da noite, aqui, na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil. AM 1.200 kHz. FM 77,9 MHz. Rádio Cultura Brasil. O nosso jeito de ouvir música.